Ótima tarde pra você aqui, ó, na Metropolitana 98.5. Vamos juntos, tem mais uma edição aqui do Top Metropolitana Nissan, pra começar. Metropolitana. A rádio que te dá 11 e fones 10S. Yes! Top Metropolitana Nissan. Oferecimento Nissan. O melhor da tecnologia japonesa fabricado no Brasil. Passe em uma concessionária. Top. Top. Começa agora. Top. Top Metropolitana Nissan. Yes! São 5 horas, vamos lá, o Top Metropolitana Nissan tá no ar aqui no 98.5, pra você que ouve através do aplicativo, do site. São as 10 mais pedidas dessa quarta-feira e tem par de ingressos pro show do Jefferson Moraes, domingo no Villa Country. Pra começar tem a posição 10. Top. Top Metropolitana Nissan. Música 10. Khalid. Tchau. Tchau.